Música Acho que é importante que nós dos movimentos sociais possamos discutir esse assunto, porque primeiro para que ele se torne menos técnico e mais compreensível para toda a população, porque a primeira medida para que as coisas mudem é que a população tome consciência de que ela é a maior prejudicada num sistema tributário regressivo que existe no Brasil, onde os ricos pagam proporcionalmente menos impostos do que os pobres. Mas a segunda coisa é que nós dos movimentos sociais nos unamos em torno dessas reformas estruturais, que consigam mexer nas estruturas, porque muita coisa mudou no Brasil nos últimos anos, mas as reformas estruturais que os movimentos, que a sociedade civil tanto sonhou, as reformas de base, as reformas estruturais que podem mexer com as estruturas no Brasil não aconteceram. Então são elas a reforma tributária, a reforma política, a reforma dos meios de comunicação, a reforma universitária. Então todas elas são bastante importantes e eu acho que a unidade dos movimentos sociais em torno dessas mudanças mais profundas é essencial para o sucesso da nossa empreendedora.